Só por em Ti, Jesus, pensar, sinto-me encher de amor, a quanto anseio contemplar teu rosto, bom Senhor. Não pode a fala proferir som que nos dê mais luz, nome mais caro de ouvir. Que Redentor Jesus, a esperança do porvir, promessa imortal a pecadoras de ouvir e perdoar seu mal. Seja meu prêmio junto a Ti, Jesus, meu bem-feitor, Eteramente escolhi contigo estar, Senhor.